Ah, levei costa, mano. Nossa, tô correndo muito. Agora já era. Ah, fez bolha, mano. Sai fora, mano. Essa bolha, velho. Pelo amor de Deus, não tem um personagem nesse jogo que é mais asqueroso do que esse personagem. Tem que tinha caraguareta lá e eu não tenho mais merda. Ah, não, mano. Eu nunca... Eu não consigo usar essa bolha, mano. Mas eu não vou usar ela, tropa. Eu não vou me render essa bolha. Nunca.